Saí do poço, encontrei a força Não era incrível o Hulk, mas a vida é incrível Muito louca, não se perca pela boca Que fale que trafica Os cana tá ali, então sabe Mata ele, porra! Mata ele, porra! Mata ele! Minto na primeira fase, isso deve ser o destino Mas tá tranquilo, mando no pistelo, eu vou seguindo É, é, deprimente Você cai na primeira fase, mas tu sabe que o resultado não é diferente Você não sabe que a vida você perde, na verdade é que você fica Você sabe, eu fazendo aquele pistelo que eu sigo logo na base Você não consegue entender, quando eu sigo, você tá morrendo até porque Mano, tu é tralha, é um cara que chega e fala muito Antes da batalha, você falou no grupo, na pista Aqui é minha vitória, só que morre o mesmo protagonista Eu não sou adonistante, eu sou o principal, você é o código jurante Mas não, aqui você percebe, nem pra ser figurante de malhação Que esse babaca serve Agora que o torment vem chegando, eu tô mandando rima rara Você não entendeu, aqui são babosos Então tenta rimar no mic, que você vai apanhar de novo Agora eu venho, então, caralho Eu não deixava, eu não deixava Eu não deixava, eu não deixava ıld Dass eu林, eu não deixava Abaí, Aê Tanto suporte na tua rima, que tem mulher Você bateu aqui de frente, é muita treta De liga, meu talento, enxerga com luneta Falou de malhação, eu sou academia Brasileira de letras Entendeu? Mas isso não foi a outra Cê bate de frente A sua ideia é a boca Então com o meu maluco cê bate Aqui eu sei dó Falou perdi de novo Hoje eu sou meu que ó Sabe por que? Dei um sofrido que pra cachorro Ano passado morri Mas esse ano eu não morro Então Sabe o que? Como é que faz? Se liga meu maluco Gasta aqui criança gás Se liga eu sou o Tera Aqui você é light Falando de malhação Solteira Tu é Diga Bart Você não presta Se liga meu maluco Agora eu corto suas arestas Fica fazendo criadinha lá no Facebook Olha só o protagonista Odiado É o Fiuk? Vai matar ou vai morrer Tem duas aficionais Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Esse que é o seu critério O seu asa meu maluco é pertinho do cemitério Então ele vai morrer Ele vai morrer o cemitério Ou tem uma bala como Sabe mano Eu sou de longe Cê não se esconde Se liga meu maluco Sente o chute do bolo e é tipo Olha só Se liga cê é babaca E você é patrico Olha só Olha só Você apanha a questão Você bate de frente Aqui é só decepção Vai entender de novo Aqui eu vou argumentar É que o senhor vou falar O raio não vai cair no mesmo lugar Se liga meu maluco Se cair aqui cê se fudeu Eu sou super choque Olha só Eu sou super herói A verdade aqui é foda Por isso que te porroem Legal super herói Aqui eu sou mais dores Eu não tô assado Eu perdi A volta dos vingadores Olha só Não vai falar sem dedo Não sei se é tão nos falar Que vai salar o dedo Se liga na moral Aqui eu não erro No peção mistaldez Sou inevitável Eu sou homem do céu No ar ºoo Jamie Veio Falou de PC no meio do Procedê E entendi essa decorada foi brava Só que o verso é comum A diferença é que o tormento em rime Cê só ganha se você chamar os teus amigos Pra F1 Só que o tormento na base agora já vai te bater O time deram ele e é perto do Catumbi Eu te mato nessa versão e na tua versão do Bi Deixa eu fazer rima muito brava Você falou que é o homem de ferro e isotônica Tormente é pique em Hulk Pode chamar a Verônica Só pode me controlar Porque só para se bater É muito fácil te bater, mano Aqui você é louco Você é o homem de ferro, playboy no SG Não sou um merda filotropo Não me entendeu nesse contexto É rima, por favor, não foge desse contexto Deixa eu! Deixa eu! Deixa eu! Tá geral rendido Bota a mão pro alto que esse é bicho é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto que esse é bicho é de bandido Rointing 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 Irmão, a sufa é PC Sabe eu sou fluente Sabe se é que você perde por sua mente Eu vou formatar a porra do HD Pra ver se eu consigo implantar o hip hop na sua mente Hip hop na sua mente Cê tá em física, legal, você é ruim E qual que era o ponto de física? Entendeu? Aqui é o Igor, aqui é a ramela Se a porta tá trancada, eu vou pulando até a janela Pode pular a janela, aqui no meio do proceder Eu sou o Windows e matar esse otaro me dá XP Você sabe o que fazer, no cristal eu não brinco A sua mente tá parada, melhor dar um F5 Vai ganhar experiência, legal é ser visível Cê esqueceu que a catubi é praça de alto nível Esse aqui que é aliado, que é experiência legal Vai ter esse novo bolo no passado Não, você que fez o ano passado, por isso que eu te rebaixo A praça de alto nível, nível de MC é baixo Na moral, estatura, né? Alto de atura, alto de informação e cultura O nível é baixo, tranquilão, o levo incideu até aplaude É baixo porque eu vim da baixada É conteúdo muito underground Agora eu falo pra você É por isso que, infelizmente, esse conteúdo eu não consegue nem entender Nem entender, cê sabe que eu não admito Eu tô na Santa Cruz da Oeste, mas eu não fiz pagão de localidade pra poder arrancar grito Isso tá fazendo o que fazer Não é sem poder, eu falo Eu tô na paixada da baixada, hoje a tua padrada não puçando Eu entendi, cê tá fudido Cê rimou uma farmácia, eu não entendi E o comprimido E qual é essa disciplina? Olha o que, sabe o qual é esse não? Que a pessoa tá garreio arrombado Parando por terceiro round Parando por terceiro round Mas quem curtiu o arrem vai fechar o arrem de mão Com alto e barulho Boa! Obrigado.